Oswaldo, tens que o meter deste lado e menos força, força controlada, isso é para ser feito devagar. Consegues? Eu também consegui. Onde é? Os dois já me deixam? Não, para barra não faz mal. Um e-mail. Um e-mail já está, um e-mail já está. Vá uma direção, uma direção. Agora, vamos seguir ali que vai. Está bom. Está bom isso? томora agora. Próximo